Ferreira Neto Jorge também disse adeus ao clube Já não estar mais no Alvianil de Bento Ferreira Tocou seu bonde Junto com o lateral Watson E o atacante Pernão também Deixaram a equipe Ferreira Jorge Buera, alguma consideração a fazer a respeito desse assunto? Olha Ferreira, Humberto fez ontem a colocação Que ele tinha consultado alguns juristas Alguns advogados De que seria muito difícil o Vitória conseguir Aí conversei com o presidente Ademar Ele disse que o Vitória não vai recorrer Vai aceitar essa decisão da justiça Porque ele considera que tudo estava mesmo Muito armado para o Ituano E já tinha histórico ao longo do campeonato De outros beneficiamentos Ao time do Juninho Paulista Então o Vitória não vai recorrer Aí perguntei a ele, e a Copa Verde vai disputar? Vamos disputar, mas o primeiro jogo contra o Brasiliense Queremos passar para o dia 27 Um sábado à tarde, portanto Vitória, a vida continua E na segunda-feira define-se o técnico Definitivo para o lugar do Valdir Por enquanto, Wesley Martinelli Fica lá no comando do grupo O Humberto Gomes está pedindo passagem Rapidinho, vocês gostaram Eu queria botar aqui um debate Vocês gostaram do Valdir Bigode Da passagem dele? Ele deixa saudades? Não, na minha opinião não E na sua, Márcio Laporte? É um treinador que teve um aproveitamento alto Pelos números Os números são altos Apesar de que foi eliminado contra uma grande equipe Que para mim vai ser Série C Eu tenho certeza disso Vai ser Série C E aquele trabalho que fica É um legado É um nome Mas deixou ou não deixou? Deixou bons números Não deixou a classificação Mas deixou bons números Agora eu te digo E mexeu muitas vezes Erradamente na equipe do Vitória Viu, Jorge Boeri? Ferreiro, o Valdir conseguiu Armar o time bem defensivamente Mas não conseguiu soluções do meio para frente Vitória precisava de marcar gols Mais gols do que marcou Principalmente dentro de casa Não deu a resposta da torcida Dou uma nota 7 para o Valdir E eu tenho certeza Que ele vai estar num clube grande Em pouco tempo No futebol brasileiro Agora tem um recado aqui Agora do Carlos Bona É isso ou não? Não, o Carlos Bona Ele mandou uma foto dele no show Com a camisa do Vitória Olha o orgulho De um torcedor De um capixaba De um artista Que é nosso ídolo também Há muito tempo É verdade E ele mandou essa foto Para dizer Boeri, eu faço o meu show Bota a camisa do meu Vitória Com muito orgulho É isso aí, Bona Que outros artistas Também tenham Essa iniciativa que você teve E o Lula de Vitória Também está sempre acompanhando O nosso programa Carlos Bona Lula de Vitória O Carlos Papel Que é carioca Mas é apaixonado Pelo Espírito Santo O coração dele é capixaba Gente que é gente Que se liga na gente Márcio Laporte Algum detalhe a acrescentar? Não, eu acho que isso aí É fera e tá com a galera Como você mesmo diz Né, Ferreira O assunto agora é físico-turismo Neguete Gente da melhor qualidade Né, Laporte Grande atleta Uma grande pessoa E um grande campeão Ontem nós estivemos na academia Para fazer essa matéria Já que eles se preparam Para etapas em Limeira E Mister Minas Gerais Olha aí Vamos conferir essa matéria Três capixabas Estão se preparando fortes Para as disputas De campeonatos Nacionais Dois Disputarão títulos Em Limeira E um Mister Minas E esses capixabas Vocês conhecerão Agora Primeira competição dela Que vai acontecer em novembro Então a gente tem Mais ou menos Quatro, cinco meses Pela frente aí Para se preparar É, tá sendo Assim Uma Vai ser uma vitória Para mim E tá sendo Muito legal Professor Você também faz Parte aí Dessa opinião Da Lucélia Que as meninas Venham conhecer o esporte Sim, que venham conhecer Até para não Quebrar esse paradigma Que é só esporte Para homens Vem, conhece É uma alimentação Diferente É um treinamento Totalmente diferente Acaba valorizando O corpo feminino Confiança total Nós estamos há quase Cinquenta dias Em preparação Pós-estadual E vamos por tudo Representar nosso estado Mas o trabalho é árduo O trabalho é pesado Todo dia a gente tem que trabalhar Como se fosse o último Porque lá só vai Lá só vai estar os melhores O Laporte Eu tenho que agradecer A Academia Mais Saúde Que sempre Sempre nos apoia Mas o grande coach O Rodrigo E sem ele Não seria possível Porque nós estamos Nessa jornada Há dois anos E já fomos Mister Capixaba Campeão estadual Agora a gente está indo Rumo ao brasileiro Aqui é o último título Que nós tivemos Aqui do estadual Agora Esse ano Graças a Deus Nós trouxemos o troféu De campeão overall 2019 estadual E agora estamos nos preparando Para o campeonato brasileiro Em Limeira Vai acontecer do dia 1 Ao dia 4 Em São Paulo Então nós estamos aí Nós temos um time Que joga junto com a gente Que é a Academia Mais Saúde O Rodrigo Nosso treinador Já de muito tempo Começou tudo aqui Eu faço parte também Do time Do time Sérgio Lopes Que é um profissional De grande qualidade também Então é isso A gente está preparado Estamos nos qualificando Cada vez mais Para tentar trazer esse título Para o Espírito Santo Que será um orgulho Muito grande Eu fui vice campeão estadual Aqui acima de 100 quilos Fizemos um planejamento Junto com o meu nutricionista O doutor David F Estou dando o meu máximo Em cada treinamento Sei que a parada é difícil Tem grandes atletas De altos níveis Os caras são as feras Mas a gente vai lá brigar Vai dar o nosso meu máximo Pelo Espírito Santo Pela galera Era isso que eu ia te perguntar O Espírito Santo está bem representado? Está bem representado Sempre vai ser bem representado Porque aqui Sempre teve excelentes atletas Luiz Sarmento Foi o nosso carro-chefe Flaviano Serginho Lopes Todos eles Fábio Boi Pepe Apola Todos esses caras Que nos puxaram Para essa competição São os caras das antigas Desculpe alguém que ficou de fora Mas eles são nossos espelhos E nós estamos nessa aí Para representar o nosso estado Da melhor maneira possível É isso aí Neguete Toda a equipe Um grande abraço E quem manda um abraço Para você também É o nosso grande Ozeias Mandando um grande abraço Para você Você é gente Que é gente Que se liga na gente Vamos às considerações Finais do nosso programa O Hélio Demoné Fica fã Quando eu dou uma voltinha Aqui vai bater o papo Com a rapaziada Qual o seu destaque final Beto Amigão da galera Fica para o Alvenil de Bento Ferreira Serviço bem feito Na Série D do Campeonato Brasileiro Agora eu gostaria De uma continuidade desse grupo Porque o Vitória Tem a vaga para a Série D No Campeonato Brasileiro Do ano que vem Eu sei que a diretoria Gastou muito Está investindo no estádio Recursos próprios Mas com essa manutenção do elenco Não só não é Também não senti saudade Não vou sentir saudade Do Valdir Bigode Mas algumas peças Que encaixaram muito bem ali O Adson O Pernão nem tanto Mas o Adson deveria Ficar assim como o Nick Eu acho que o Vitória Poderia se dar bem Já pensando no ano que vem Mas eu compreendo A situação da diretoria Bola para frente Vitória Futebol Clube Vamos agora As considerações finais De Márcio Laporte É, bola rolando hoje à noite Em Nova Rosa da Penha No campo do Internacional Estaremos aí, furacão Grande jogo E uma boa sorte para todos Jorge Bueri As suas considerações finais Jorge Bueri Não tem sangue turco E sim libanês Libanês E hoje dia 10 Vencem várias faturas Ferreira, o Felipe Pernão E o Odson foram embora Mas o Vitória Vai tentar renovar Com o volante Nick E o lateral Emerson Para a continuidade do ano E o Rio Branco Mandou mais mensagem Ferreira Olha, até agora não O Luciano agradeceu Aqui o nosso apoio Nosso incentivo Mas olha Vamos cobrar aí Luciano Quero ver o Rio Branco Na Copa Espírito Santo Perdeu o preparador físico Também para a desportiva Ferroviária Só falta o Luciano Também para a desportiva Ferroviária Quem sabe E o Edinho Vai para onde Já que ele estava lá A você telespectador Uma ótima quarta-feira Um beijo no coração E até amanhã Se Deus quiser Esse programa Uma sobremesa Na hora do almoço Valeu galera E aí E aí